Salve galera, tamo na cena de novo, mete o dedo ai, se inscreve no canal, se vai trabalhar No vídeo de hoje vocês vão conhecer a oficina do Galego, não é isso Galego? É isso daí, acompanha o vídeo ai, deixa seu like e bora pro vídeo Simbora E a oficina do Galego fica localizada aonde Galego? Na BA 093, quilômetro 1 e meio de Simões Filho Bahia Pode chegar que já tamo aberto, funcionando, não é isso Galego? Pode cagar Para a galera não esquecer como é que se fala Bora trabalhar, simbora Então rapaziada, mais um vídeo do nosso canal e hoje vocês vão conhecer a oficina do Galego Galego Alinhamento, não é isso Galego? É isso daí Vamos lá mostrar para a rapaziada Bora lá Simbora, vamos Aqui rapaziada, a oficina aqui, a entrada, não é isso Galego? A entrada ai, 7 metros e 40 Portãozão top, não é? Isso aí, vamos lá mostrar a rampona lá O Daniel está ali, filho do Galego Galego já tem quanto dia aqui, abre a oficina Galego? Isso, 30 dias Já está funcionando ai né Galego, quem não sabe que trabalha lá na MC, agora está no Galego Alinhamento É isso aí A linha K Aí rapaziada, a rampa Chegando aqui Rampa zona top Fala ai rapaziada Ih, os carros chegam aqui Sobem na rampa, dá para fazer o serviço melhor né Galego? Duas escadas As escadas aqui E a outra escada aqui Estamos aqui o projetor também E a garra aqui, tudo pertinho aqui ó Para quando for fazer o serviço né O projetor é o Digi-prate Truque center Truque center Garra também Truque center E a balanceadeira também está ali ó Está fazendo os balanceamentos Também Truque center Melhor marca, qualidade É com certeza Está a outra garra aqui também, a régua está ali É isso aí rapaziada, a rampa aí ó Top A rampa aí é a mesma coisa na MC É a que nós trabalhava lá na MC Mas top aí E tem uns banheiros aqui ó Para a galera chegar Filé, chuveiro ali Tracar um escritóriozinho Para, tem que ter mesmo Para atender a rapaziada Tem outro banheiro aqui também, feminino né Feminino Isso aí Top aqui uma xerifada Guarda as ferramentas e os materiais ali ó Fez uma prensa aqui para estar trocando bucho Né galera Esse aqui tem o nome Para terminar ainda Aí faz de acabamento né É Aí tornozinho para estar trocando ponteiro Apertando as coisas O aferidor né Já agarra Aí Top também Para sempre estar fazendo alinhamento Perfeito aí para rapaziada Aí rapaziada Da oficina aí ó Aqui de cima O espaço top aqui ó Para fazer os trabalhos certos De boa Né galera É isso aí Tranquilidade aí ó Pode chegar que estamos por cá É isso aí Bora trabalhar Simbora Vamos